E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente tá vindo com o Salt and Sacrifice possível sequência aí de Salt and Sanctuary saiu pra Playstation 4, 5 e também tem na Epic Store provavelmente vai sair em outras plataformas, a gente vai jogar um pouquinho pretendo fazer a série, porque o primeiro é um jogo incrível vou carter um corte de cabelo mais parecido com o nosso e vamos lá, caramelo pra pinturar-se, vamos lá eu fui condenado pelo crime de blasfêmia, a punição derradeira do reino me aguarda porém a outra saída a tomar, tornar-me um inquisidor marcado eu vivi a ruína dos magos e proferi as palavras meu carcereiro me trouxe a fronteira ocidental onde mais uma vez correm murmúrios uixi Maria, agora vivo pra caçar magos então, provavelmente todos os chefes são magos incríveis, tem que ser todos incríveis já tomamos a primeira coisa que a gente faz é se equipar aí do que o carcereiro tinha vamos dar uma olhada no equipamento fachadinhas, escudão tudo muito simples a primeira coisa que a gente faz no Sound Sactuary é não usar nenhum equipamento você só vai usar equipamento quando não tiver jeito quando for extremamente necessário olha aí, tem um HP bem grandinho, viu não tá, vem mirar o boneco pula alto olha aí olha o tutorial olha aqueles jornalistas que não conseguem passar do Cuphead olha que beleza um bicho gigante mas não tem problema isso faz parte do jogo o primeiro Sound Sactuary também era assim peça a Deus aos deuses você está se mexendo vai estar arcanizado mas pelos movimentos então o rito de ruína dos magos funcionou a própria Balaia eu deveria estar olhando você quando encontrou aquela criatura na floresta o fato de que o cavaleiro Brains estava por perto foi por a sorte estava à beira da morte quando ele o trouxe de volta para o Vale do Perdão felizmente pude tratá-lo pode me chamar de Herborista Xena sou a curandeira da inquisição aqui do Vale do Perdão pega esse frasco de fulcral fulcral sorva-o na próxima vez que se fizer tem alguma dúvida? não oi de se bem inquisidor ó vai nosso inquisidor vale do perdão é o ferreiro é o ferreiro, né? vou dizer eles devem ter histórias interessantíssimas para contar a gente já vai pegando erva do vale esse aqui está mais bonitinho comparado ao outro o Nexus está muito mais bonitinho isso parece o outro deles parecia um sapinho sem nariz agora dá para ver os traços aqui uma estátua para subir de nível ali aquele negócio brilhante ali deve ser algo para uma habilidade futura tem uma carinha baú a gente não gosta muito de dialogar dialogar só quando não tiver jeito também quando tiver alguma coisa indicando que é necessário conversar com o personagem fora isso não dou a mínima para todas essas pessoas ah que legal é um gato o que que é isso aqui? um gato com chifres as portas estão todas fechadas aqui também parece ser alguma coisa futura definir runas tem uma missão disponível fala com Diadela tudo pronto para entrar no portal espelhado? assim você acabou de chegar e a magia desta floresta não é muito bem conhecida nem pelos inquisidores atrás de você fica o portal espelhado uma passagem para locais distantes sou o Di Diadela guardiante do portal espelhado a corrupção da magia já começou a infectar está na mata praticamente possibilitando viagem por terra mas o portal espelhado pode levar direto a localização daqueles magos deturpados e cruenses que atormentam a região tá 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 já entendi a gente tem uma sequência de caracteres quadro de cooperação se eu não me engano você pode fazer algumas sequências e jogar em modo cooperativo que é muito legal minério de ferrona não sei para que serve deve ser para upgrade de arma esse aqui o mouse no meio da tela é meio esquisito mas eu acho que o outro também tinha erva do vale e minério de ferrona não abre desse lado ok voltamos para o começo você é o Chaldão correto? sim estou acampinha aérea tecnicamente estou no comando vale do perdão mas também pago a minha penitência aqui com você falou com a dea dela agora sua missão pode iniciar de fato coloque as pedras rúnicas ainda bem que eu dei um hit e não pega no npc porque eu tenho essa habilidade incrível de matar npc no começo do jogo e começar tudo de novo não preciso ficar montando runa nem decorando nem anotando no papel já está ótimo já fiz o tutorial já conversamos mais ou menos ver uma história olha os olhinhos dele como está descansar e reabastecer ó descansar e reabastecer porvinhos a gente já tem alguns bichinhos ele tem bastante estamina no começo do jogo tem bastante estamina não sei se a arma nossa é muito leve isso é novo eu não lembro eu não lembro do primeiro do inimigo e atrás de você em outras camadas gente está em outra camada coletando sal tem duas coisas ali não tem só nossa obliterado as coisas que você pega voltam mas as armadilhas não rearmam já é um bom sinal mineria de ferro eu gostei que o personagem logo de cara ele tem um pulo na parede isso é muito bom significa que deve ter um parco barco para frente absolutamente complicado aqui está trancado a gente já formou 248 sais a ausência de música é perturbador na verdade só o barulho da floresta baixinho vamos atrás de uma caverna caverna das raízes eu lembro que no salto de santuário tinha sim alguns inimigos que pulavam de uma plataforma para outra mas eles não eram rápidos e assim não eu ergui o bicho no ar sensacional duvido de você pular aqui muito bom o que temos aqui? fragmento inocente verão dourada apagador de bronze um monte de item um monte de coisa diferente espiral da bruma é bruma? mineria de ferrona não 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 olha eu tenho a impressão que esse bicho aí é tipo aqueles cavaleiros prateados eu não vou nem tentar olha que bom save vamos descansar e arrastar uma frutinha bonita bonito hein? a urix colar de orelhas bom se for igual o salto de santuário os inimigos são uns bananões até você chegar com hp na metade da vida dele daí e a coisa ficar grotesca e a coisa ficar grotesca é não ele está programpetinho ele já está na mira olha lá olha o negócio já começou a sambar vem carrega um ah É, abusei, vamos dizer assim que eu dei uma abusadinha, por sorte já nasce pertinho, cara essa rodada que ele dá é sensacional Vai estar distanciado ele, não era isso que eu queria, não era isso que eu queria Nossa, agora ele emendou várias coisas O problema desse jogo é esse aí, eu nem vi que vai dar tanta variação de ataque, você não sabe mais quando acertar ele Uh, conseguimos, os efeitos, tá bem legal, bem legal Legal que não tá bem, só tá mais ou menos traduzido, né Mas tudo bem, lançou hoje, então Podia ter lutado só com o Soki Bom, tá derrotado o Urik O que que é isso aqui? Tá Só vamos, né, qualquer coisa enfrenta o Urik de novo O Morto não quis dar um negócio não Grappling Hulk Bem esquisito Tem um baúzinho escondido, os baú... Bem escondidinho É, não ia ter como subir ali mesmo, né Temos aqui Um save Vai que tem que enfrentar o Urik de novo Melhor não, né Minas da Catepedra Minas da Catepedra Página de maldições Esse é uma porta Devote Devote Duas corações de mago Dois Deve ser a habilidade Depois a gente pega, sai voando A gente tá num golpe pra caramba Porque a gente tirou o equipamento, né Não é porque... O nosso personagem é mais bonito Não Aqui tem como subir O negócio Sai num bagulho horrível ali Mineiro de ferrona Tá bom, né Bom Mais ou menos... Intento como é que funcionam os ataques Não tá tão impossível Vila cinzenta Não precisava ter descansado, né Mas vai que... O bom que eu gostei foi esse aqui, ó Pô, droga Vamos pra cá Sem vergonha Estão perdendo o ombro embaixo da mesa Olá Você é da Inquisição, não é? Onde as pessoas fazem aquele rito de ruína dos magos e tudo mais? Sim Minha da Sacurina Há uma árvore bem na cumeira Uma árvore falante Ela me disse que Queria falar com alguém que já devorou o coração de um mago Você já passou pelo rito? Devorou o coração de um mago? Estou lembro Talvez esteja na hora de começar a sua jornada Então na guarita abaixo é um cadáver queimado De uma corrupção mágica estranha Se você investigar o cadáver Quem sabe não lhe mostre o caminho até o piromate Tá bom Eu achei muito longe o boneco Devore a Arcante Tá bom Ele paga os negócios É tipo uma missão Muito legal E aqui a gente volta para o começo Eu vou descansar e abastecer Abandonar a missão? Vamos Não sei o que acontece Vamos descobrir Agora a gente pode viajar um pouco mais rápido Vamos subir de nível? Subir de nível é meio esquisito Você não pode escolher o que você quer Infelizmente Subimos um pouco de nível e você pode aumentar aqui as técnicas A gente vai sempre investir em força A corrente Vamos colocar um pouquinho em agilidade Já tem ponto? Não acabou Será que a gente perdeu aquele negócio mesmo? Não podemos mais Você descobriu os rastros de um mago nomeado, um piromante Mas ainda não devorou Volte para a vida e devore Tá bom Tá bom Agora já está um pouquinho mais forte Vamos fazer isso aí Devorar a magra Vamos ver se o que você vai ganhar Os bichos vêm de longe Tudo para isso Toma Vamos tentar devorar esse arca Zoom Dar um suquinho A missão é pegar esse mago Tem tipo É tipo A sombra dele Ele desceu Na mina Legal que fica o rastro dele Dá para Dar o trek Não senti uma grande diferença No nosso personagem Não Como tem que ser Ah o demônio É ele que faz Nossa senhora Maranha 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 Tomar um suco porque esses bichos são muito pesados Dá certo que a gente não está usando nenhum escudo Cara, que bom que dá para ir enfrentando o mago Nossa! Não! Não! Toma um suco, toma um suco Tá bom Coinha furigosa Ahhhh Furo incessante Olha o tanto de HP que a gente achou aqui Não é muito, não é muito Tchau 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 Mago devorado. Já deixou uma piracanjuga ali, ó. Seu túnel maldito, eu preciso da chama, eu preciso da fúria, porque você reprimiu minha ira. Por quê? É o meu dever. Seu escorre é frio e vazio, a sua banalidade é desprovida da ira pura e incontida, não há fúria nos seus atos. Eu precisava de fogo, eu precisava sentir a chama, sentir o cheiro da pele queimando. O frio é avassalador. Ô, coitado. Mas é o quê, né? Só vamos para a árvore. Cara, esse gancho é muito esquisito. Quem está diante de mim, há clamores por perto e ao longe eles me despertam. Ao sul a perversão da realidade se assoma. Fala a língua do portal espelhado. Você seguirá por ele até Bolgueran? Como é? Tem uma resposta satisfatória. Agora Bolgueran, extermine aquilo que ameaça a vida. Olha só. Destino descoberto, Bolgueran. O mínimo interessante. Você passou pelo rito, não foi? Devorou o coração do mago? Sim. Ótimo. Por favor, suba a corina e fala com a árvore. Tá, eu já falei. Agora o que a gente vai fazer? Tá bom, né? Vamos voltar lá para o acampamento. A minha ideia, nessa gameplay, agora que a gente entendeu mais ou menos o jogo, é... Ficar fora, então. Aí se matar todos os bichos. Tá bom por hoje. A gente tá com o nosso personagem aí, descamisado. Careca. E aí, de dentro, botamos um chefe explorando. Fizemos um tutorial, derrotamos um chefe, derrotamos um mago. Entendemos como é que funciona esse negócio. A gente dá, tipo, missões de caça, além do chefe da área. E aí você tem que ir para um portal. Talvez mais para frente nem precisa desses portais. Vai saber. Salto de Sanctuário, normalmente, não era um jogo curto. Jogo muito longo, com muitos chefes, muito desafio. E esse não deve ser diferente. Esse deve ser até pior, eu acho. Tá parecendo que é um pouco pior. Fica assim, então, pessoal. Tá aí a gameplay, gostou? Deixe o like, se inscreva no canal, dê nos nossos vídeos. A gente joga jogos Indie, Metroidvania e Recomendações. Esse é um jogo Indie. Não somos Vania. E eu queria muito jogar ele. Deixa um comentário pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo, se possível. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade. Viva amizade. Viva amizade. Viva amizade. Viva amizade. Viva amizade.